E olha só pessoal, começa daqui a pouquinho, a uma hora da tarde, a primeira edição do ATA Games, o maior campeonato de games da nossa região. Jéssica Tábuas tá lá no Aracatuba Shopping, palco dessas disputas. Os competidores já começaram a chegar por aí, Tábuas, bom dia pra você. Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha só, os competidores já começaram a chegar assim. Aqui a gente vê uma galerinha de amigo, Casa Grande, muito engraçada, eu tava conversando com eles nos bastidores. É o seguinte, aqui não tem essa de aliviar a pele do amigo não, viu? Aqui eles vão pra cima e o importante é ganhar muita adrenalina. Aqui ao lado é o espaço Área Solidária. Aqui, se você quiser jogar sem compromisso, sem disputa, só pra se divertir, também dá, viu? É só trazer um quilo de alimento não perecível. Agora vou pedir pra vocês me acompanharem, o Marco Leandro vai mostrar aqui pertinho da Arena Solidária, Casa Grande. A gente vai chegar aqui no lugar onde a diversão vira assunto sério, onde a disputa acontece. É aqui na Arena Ata Games. Olha só a estrutura incrível, Casa Grande, que foi montada aí pra esses dias de pura adrenalina. Eu vou entrar aqui, vou mostrar pra vocês. Um lugar extremamente aconchegante, o pessoal lá, ó, já dançando, viu? Colocando tudo pra quebrar. Aqui a gente vê crianças, adultos já jogando. O pessoal aqui também tá assistindo. Olha, tá tão bom o clima aqui, Casa Grande, que eu vou te pedir uma coisa. Me libera hoje do trabalho que eu acho que eu vou ficar por aqui. Posso? Com certeza não, Jessica, tá muito espertinha pro meu gosto. Já quer ficar aproveitando a diversão da Ata Games. O máximo que você pode fazer depois de terminar seu expediente, pegar um quilo de alimento não perecível e ir lá pra Arena Solidária. Fora isso, não tá autorizada não, viu? Fiquei triste, hein, Casa Grande? E me fala uma coisa, Jessica Tabas. Tô vendo aí, ó, que tá tendo o Just Dance ali no fundo. Eu sei que você é uma pessoa que tem jogo de cintura, que dança muito bem. Dá uma palinha pra gente, você encara ali o Just Dance ou não? Meu Deus do céu, você sabe que eu morro de vergonha, mas tá, tá bom. Eu vou fazer esse sacrifício, porque vai que daqui a pouco você muda de opinião e me libera aqui do dia de trabalho, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pra lá enfrentar esse desafio. Será que eu dou conta? Casa Grande, será que minhas aulas de dança do ventre estão valendo de alguma coisa? Vamos lá. Tá com a assessora ali? Olha só a emoção, ó, vamos lá. Jessica Tabas ao vivo do Aracatuba Shopping, mostrando aí um pouquinho das danças do Just Dance no nosso Ata Games, que tá rolando a partir de hoje, é uma hora da tarde. Você que é de toda a região, por mais que não tenha feito a inscrição, mas queira acompanhar, só dá um pulinho lá no shopping. Muito legal, obrigado Jessica Tabas aí acompanhando a gente. Que bacana, hein, pessoal? Outras edições estão por vir aí do SBT Games em toda a nossa região.